Olá! Neste vídeo falaremos sobre os tipos de açúcares. Para começar, o açúcar natural, a sacarose, é retirada da cana de açúcar, da beterraba, das frutas e entre outros, de onde pode ser retirado em forma de sucos ou soluções. O ferro se perde no processo de refinação para a obtenção do açúcar branco. Açúcar mascavo e rapadura São obtidos das primeiras extrações de cana de açúcar. São compostos principalmente de sacarose. Possuem também glicose e frutose, além de cálcio, ferro e fósforo, provenientes da cana de açúcar. A rapadura é a cristalização do açúcar bruto. Vemerara É o açúcar não clarificado e de cristais grandes que não são lavados durante a centrifugação, ficando cobertos por uma película do mel. Pode ser utilizado desta forma ou ser utilizado para produzir açúcar refinado. Cristal É destinado para o consumo direto ou como matéria-prima para indústrias de doces e refrigerantes. Na sua fabricação, é utilizado o gás sulfito como agente clarificante. Refinado É o açúcar obtido pelo processamento do açúcar demerara ou do cristal. Açúcar de confeiteiro É um açúcar muito fino, com tendência a absorver umidade e empedrar. Por esse motivo, costuma ser misturado com uma pequena parcela de amido, o que impede que as partículas de sacarose aglomerem e formem pedras. Frutose A frutose é encontrada em grande parte nas frutas, no mel e em alguns vegetais. Em termos calóricos, equivale à sacarose. Porém, apresenta poder aducorante cerca de duas vezes maior, ou seja, adoça muito mais. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho